Aqui é o BR-230, Municina Brejo da Madre de Deus, aí tá eu, a mulher e o pai. Diga oi aí pros nossos patrocinadores. Olá, amigo. Oi. Vamos ver o nessa aí, é nóis. É nóis. Diga oi lá pros nossos patrocinadores. Olá. Ela é bem específica. Valeu, é nóis. Fica com essa paisagem, fica com a paisagem aí agora. Feliz ano novo aí. É, feliz ano novo aí, todo mundo. Mostra a casa lá. Mostra a casa ali. Casa aí da fronteira. Feliz ano novo aí, rapaz. Aqui é o meu pai. Tá bonito pra chuva. Tá bonito pra chuva. Tá bonito pra chuva aí. Choveu aqui nessa área. Choveu. É, deu uma chuva da boa vida. Ó o que vai que choveu aí. Tá bonito pra chuva aqui na região, hein. Vamos ver o lado da Pinagrande e tal. Logo mais, mais um outro vídeo com alguma informação relevante. Tchau.